Se você se deparar com um tubarão dentro da água, acha que vai estar na iminência de um ataque? Eu acredito que entre os grandes predadores do planeta, os tubarões são os que despertam mais medo. Mas também acredito que medo seja primordialmente causado pelo desconhecido. Então vamos mergulhar no mundo desses predadores incríveis para entender de verdade quando eles oferecem perigo. Mas já vou adiantar uma coisa. Por ano, em todo o planeta, morre 15 vezes mais pessoas de queda de coco na cabeça do que de ataque de tubarão. Bem-vindos a bordo da Fernandia em mais um vídeo do canal Almoza Arpens. Eu sou Charlie Flech, mergulhador, biólogo, apaixonado por tubarões desde criança, navegador e comandante de um veleiro de expedições. A primeira evidência fóssil dos ancestrais dos tubarões data de 450 milhões de anos atrás. Bem antes do aparecimento dos dinossauros. De lá pra cá, muitas espécies se diferenciaram, mas a grande maioria foi extinta em diversos momentos ao longo das eras geológicas. Todos os descendentes vivos hoje formam um grupo de mais de mil espécies. E sabe qual é a característica mais marcante que todas elas têm em comum? O esqueleto é todo feito de cartilagem e por isso o grupo é chamado de condrictes. Só os dentes é que são duros de verdade. Os condrictes são divididos em três. Um é o grupo das raias. E duas espécies muito curiosas e pouco conhecidas são a raia torpedo, que pode aplicar choques elétricos atordoantes até para seres humanos, e a raia manta, que come plâncton e pode atingir até 8 metros de envergadura. O segundo grupo é das quimeras. Elas são raras e vivem principalmente nos mares profundos e escuros e a maioria tem um ferrão venenoso nas costas. O terceiro é dos tubarões, que tem mais de 500 espécies e ocorre em todos os continentes, inclusive as águas geladas do Cabo Horne, com exceção da Antártica. A diversidade desse grupo é enorme. A menor espécie conhecida atinge no máximo 30 centímetros na idade adulta. E a maior espécie é também o maior peixe que habita nosso planeta no presente, que é o tubarão baleia. Ele pode atingir tranquilamente mais de 12 metros de comprimento. Mas se você não conhece, não precisa se assustar. Ele é um animal filtrador que se alimenta exclusivamente de plâncton. Só que num passado distante, mais de 3 milhões de anos atrás, se extinguiu um tubarão também gigantesco, só que carnívoro e com dentes enormes, chamado megalodon. A grande semelhança com os dentes do tubarão branco sugere o mesmo hábito alimentar e aqui a gente vê uma reconstrução da mandíbula. Estudos indicam que o grupo mais recente a se diferenciar na evolução foi o grupo dos tubarões martelo. Eles são muito conhecidos por se juntarem em cardumes de centenas de indivíduos em lugares como as Ilhas Galápagos, que é um destino super cobiçado por mergulhadores, e os martelos são uma das principais atrações. É muito provável que essa cabeça diferenciada confira uma vantagem adaptativa na detecção de comida. E a razão é a seguinte, todos os condrictes têm na cabeça uma concentração enorme de receptores, que são esses orifícios chamados ampolas de lorenzine. Elas detectam campos elétricos e são tão sensíveis que percebem contrações musculares até de animais enterrados na areia. O olfato dos tubarões é extremamente sensível e, como todo bom predador, eles são oportunistas. Um animal ferido, debilitado ou morto é uma presa fácil e os dois sinais mais evidentes disso são um bicho se debatendo e fluidos corporais na água. Um animal sendo atacado no meio da coluna d'água tem quase todas as direções para fugir, mas um animal na superfície sendo atacado de baixo para cima tem muito menos possibilidade de escape. Isso leva a crer que, vista de baixo e contra o sol, a silhueta de banhistas e surfistas pode facilmente ser identificada como uma refeição em potencial. Só que o curioso é que 87% dos ataques não provocados a seres humanos não são fatais. E dos que são fatais, a grande maioria não morre por ser devorada, morre por hemorragia. Isso então leva a crer que o tubarão percebe imediatamente que a gente não é tão apetitoso assim. Esses dados são disponibilizados pela ISAF, que é a International Shark Attack File, ou Registro Internacional de Ataques de Tubarão. Todos os anos eles publicam dados atualizados e fazem uma análise. Os ataques são divididos entre provocados e não provocados. Os provocados são os casos em que os seres humanos iniciaram a interação, seja por meio de tocar, ficar importunando bicho ou querer alimentar, ou fazendo caça submarina e carregando peixes feridos, ou tentando liberar o anzol da boca do tubarão, ou tentando tirá-lo de uma rede. O que interessa pra gente são os não provocados. E vamos ver o que os dados mais recentes, que são de 2020, revelam pra gente. A média anual mundial de ataques registrados nos últimos 5 anos é de 80. O número de ataques em 2020 foi de 57 e 10 pessoas acabaram morrendo. As atividades que as vítimas estavam fazendo no momento do incidente eram 61% surfe ou esporte de prancha, 26% nadando ou caminhando em águas acima da cintura, 5% pegando jacaré ou fazendo atividade física intensa e barulhenta, 4% mergulho sem cilindro e 4% mergulho com cilindro. No Brasil não foram registrados ataques em 2020. E pra quem tá se perguntando sobre os casos ocorridos em Recife anos atrás, já já a gente vai falar disso. Das mais de 500 espécies conhecidas de tubarão no planeta, só 13 até hoje foram confirmadas por morder pessoas mais de 10 vezes. Só que mais da metade dos casos e quase 90% das mortes são causadas por apenas 3 espécies, que são chamados The Big Three, ou os 3 grandes, que são o tubarão branco com 42%, o tigre com 27% e o touro com 20%. E olha só que curioso, dados coletados dentro dos Estados Unidos mostram que pra cada uma pessoa que morre de ataque de tubarão, mais de 550 mil pessoas morrem de câncer, mais de 3 mil pessoas morrem por afogamento, 47 pessoas morrem por raio e 11 pessoas morrem de fogos de artifício. Então de onde vem todo esse estigma pro tubarão? Uma das influências, sem dúvida, foi o filme Tubarão, lançado em 75 e dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg. Na época, o filme foi o maior sucesso de bilheteria de todos os tempos. E o Peter Banschley, que é o autor do livro que deu origem ao filme, declarou anos depois que se soubesse, jamais teria escrito o livro. Se soubesse o quê? Que tem regiões do planeta em que se estima que diferentes populações e diferentes espécies de tubarão foram reduzidas em mais de 90%. Isso se deve principalmente a três coisas. Uma é a sobrepesca. A segunda é a captura incidental, que é a situação que os tubarões ficam presos nas redes de pesca, mas são descartados porque a carne deles vale menos do que os outros peixes que estão sendo agarrados. E três é por uma coisa terrível, que é a captura do bicho só pra ficar com as nadadeiras que chegam a valer centenas de dólares nos mercados orientais que fazem sopa de barbatana de tubarão. Essa prática de aproveitar só as barbatanas e jogar o corpo fora é chamada de finning e, felizmente, isso é proibido no Brasil, embora fiscalizar seja outra história. Mas a gente não tem muito o que comemorar, viu? Um estudo de 2017 feito por cientistas brasileiros mostra que a gente no Brasil contribui muito com o declínio das populações por ser o maior consumidor mundial de carne de tubarão. O problema é que eles demoram para atingir a idade reprodutiva, têm poucos filhotes por vez e demoram até se reproduzir de novo. Resultado, a taxa de pesca é maior que a de recuperação das populações. E tem muita gente que nem sabe que cação e tubarão é exatamente a mesma coisa. A melhor definição que eu conheço é cação é quando você come ele, tubarão é quando ele come você. E além disso, ainda tem a questão de saúde humana. Os predadores, em geral, tendem a acumular níveis altos de metal pesado na carne. Como o tubarão é um animal longevo e o processo acumulativo, tem análises que mostraram nível de metal pesado na carne de tubarão mais de duas vezes assim ou do aceitável. Eu quero aproveitar para fazer um agradecimento, porque esse vídeo não teria sido o mesmo sem o auxílio luxuoso do professor Fábio Mota, que trabalha no Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha no Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele é um dos autores desse trabalho de 2017 e me ajudou muito com conversas e materiais para essa produção. Muito obrigado, meu querido. A perda de biodiversidade vem ocorrendo no planeta de forma alarmante e tem se intensificado a cada década. O principal fator é o chamado perda de hábitats, que nada mais é do que a destruição dos ambientes naturais pelo uso humano e para o uso humano. E é agora que a série de ataques ocorridos em Recife anos atrás entra na nossa conversa. Pesquisadores brasileiros publicaram em 2008 uma avaliação minuciosa dos dados entre 1992 e 2006. Antes disso, não tem registro de problemas, mas nesse período aconteceram 47 ataques, sendo 17 fatais. As duas principais espécies envolvidas foram o tubarão-touro, que aqui é mais conhecido como cabeça chata, e o tubarão-tigre, que é mais conhecido como tintureira. Mas felizmente, os incidentes diminuíram drasticamente. Segundo a ESAF, entre 2011 e 2020, em todo o Brasil foram registrados um total de nove interações, sendo duas fatais. O que então teria acontecido? A conclusão do estudo é que o único fator externo que coincide com o problema é a construção do porto de Suapen nos anos 80 e que começou a operar pouco antes dos ataques começarem. Essa é uma região estuarina que sofreu grande impacto ambiental com a construção e que abrigava tubarões jovens e fêmeas grávidas que podem ter sido deslocados para a região populosa de Recife. Isso reforça a ideia de que onde os ambientes são intocados, as interações com os tubarões são extremamente raras. Agora vamos ver as recomendações que instituições como a ESAF oferecem para minimizar as chances de interação com o tubarão em áreas de maior ocorrência. 1. Evitar nadar sozinho, em águas turvas e com ferimentos. 2. Permanecer próximo da costa. 3. Não nadar em horário de crepúsculo, ou seja, nascer e pôr do sol. 4. Evitar nadar junto a cardumes e onde tem pessoas pescando. 5. Evitar uso de colar, brinco, pulseira, coisas brilhantes, porque esse contraste de luz se assemelha a peixes que fazem parte da dieta dos tubarões. 6. Evitar movimentos de se debater na água. 7. Evitar cores contrastantes. Inclusive tem indícios que diferença de bronzeado na pele chamam a atenção de tubarões. 8. É para mergulho, mas é a junção do item 7 com o item 5. Há indícios que peças pretas chamem menos a atenção dos tubarões e tem a recomendação de cobrir o vidro do relógio e outras superfícies brilhantes. 9. É com relação à menstruação. Segundo a ISAF, não há absolutamente nenhuma evidência de que os tubarões se atraiam mais nessa situação. Se um tubarão se aproximar e você quiser se afastar, faça isso com movimentos suaves. Mas se você achar que ele encarnou em você, vaze o mais rápido possível para um lugar seguro. Na extrema improbabilidade dele te agarrar, golpeie com força bruta nas áreas mais sensíveis, que são focinho, olhos e fendas branquiais. Assim que ele soltar, vaza. E no caso de sair d'água com ferimento grave, nunca esqueça que hemorragia é a principal causa de morte. É preciso estancar o sangramento o mais rápido possível. Torniquete e compressão com panos limpos pode ser fundamental para manter a vítima viva até a chegada do socorro. O desaparecimento de um predador de topo é um sinal inequívoco que aquele ambiente não está saudável. E no caso dos tubarões, tem mais um fator da perda de habitat, que é o branqueamento dos corais, que é causado pelo aquecimento dos mares, que é causado pelo aquecimento global. Como eu comento lá no vídeo dos furacões, é consenso entre a grande maioria dos cientistas que estudam o clima, que o aquecimento global é causado por ações humanas, queima de combustíveis fósseis, desmatamento e destruição de habitats. A União Internacional para a Conservação da Natureza, que tem a sigla em inglês IUCN, é quem estabelece os critérios de avaliação do estado de vulnerabilidade das espécies do planeta e é quem publica a headlist de espécies ameaçadas. No Brasil, esses exatos mesmos critérios são usados por cientistas na produção do livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, publicado pelo ICMBio. Das 89 espécies de tubarão que ocorrem nas nossas águas, 27 estão nessa lista. Só que tem um detalhe, o livro atual é de 2018, mas o estudo foi realizado em 2014 e, segundo o Fábio Mota, a gente não tem estatística pesqueira no Brasil desde 2007. Segundo a IUCN, os tubarões estão entre os vertebrados mais ameaçados do planeta. Eu espero que a primeira vez, ou a próxima vez que você veja um tubarão, você possa invocar todo o seu senso de maravilhamento por esses seres tão majestosos que têm que ser admirados pelo que eles são, um dos predadores mais antigos do planeta e de fundamental importância para a manutenção do equilíbrio e da saúde dos mares. Me diz, em nome dos tubarões, qual consumo você vai reduzir hoje? Se você gosta e vê relevância nos conteúdos aqui do canal Almozarpens e gostaria de fazer uma contribuição, a chave Pix do canal é pix.com. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, boas aventuras, bons estudos e até o próximo vídeo.